Amigos da Rede Amparo, boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao assunto da nossa semana, que é o efeito do canabidiol para diversas alterações da doença de Parkinson. A gente já falou no geral, a gente falou ontem especificamente sobre o tremor em situações de estresse, né? Então, a gente falou sobre um estudo que investigava o tremor numa situação de simulação da pessoa com Parkinson falar em público e hoje nós vamos falar, então, sobre movimentos involuntários. Por quê? Porque também a pergunta do nosso amigo da Rede Amparo, que sofre com esses movimentos involuntários e que, de novo, nos escreveu falando que tem visto alguns vídeos, alguns depoimentos sobre experiências pessoais com esse tipo de tratamento. E está aí, ele se nos escreve e, como é o nosso compromisso, a gente vai procurar, então, a resposta na ciência. A gente vai procurar, então, o que os estudos científicos têm para responder a essas perguntas, certo? Então, eu vou responder essa pergunta usando uma revisão científica recente que avalia especificamente o uso do canabidiol, porque a gente chama de tiscinesias. O que seriam as tiscinesias? Seriam aqueles movimentos involuntários associados ou não ao horário da medicação, né? Tanto ao horário onde a medicação está acabando, né? Então, quando os efeitos estão se reduzindo, então, no final está a dose, está a medicação, ou o contrário, no pico está a dose. Ou seja, no ponto de maior efeito da absorção, você tem esses movimentos involuntários. Então, por que o interesse em se fazer essa revisão e se estudar o efeito do canabidiol nesses movimentos involuntários? Por quê? Eles estão associados, então, ao uso prolongado da principal medicação usada para o controle dos sintomas da doença de Parkinson, né? Que é a Levotop, a gente já conversou sobre isso. E os possíveis medicamentos que poderiam ser usados para reduzir esses efeitos, eles têm efeitos colaterais que acabam, muitas vezes, não valendo a pena. Ou seja, os efeitos colaterais acabam mais, causando mais malefício do que benefício. Então, a possibilidade, então, de uma nova opção terapêutica seria, então, o uso do canabidiol. E essa revisão, ela faz toda uma discussão muito cuidadosa do porquê que isso poderia ser uma esperança, do porquê que isso poderia ser uma promessa. Então, ele faz toda uma discussão, uma revisão sobre as evidências, que esse sistema que é ativado, o sistema que envolve a absorção do canabidiol, ele teria, então, um efeito, digamos assim, numa tentativa de equilibrar as disfunções do sistema topaminérgico, que é o que está afetado na doença de Parkinson. Bom, então, ele faz toda essa discussão muito detalhada sobre todos os possíveis efeitos que o canabidiol poderia ter nesse sentido, certo? E daí ele vê, ele faz uma revisão dos estudos já publicados sobre esse assunto e ele encontra, então, nós temos só três estudos, três ensaios clínicos randomizados, a gente tem falado sobre isso, né, aqueles estudos com mais alta qualidade do ponto de vista científico, os mais confiáveis, já que as pessoas são sorteadas para participar em dois grupos, um grupo toma o placebo, o outro toma, de fato, o canabidiol, a pessoa não sabe se está tomando a medicação ou se está tomando o placebo, né, um remédio de mentirinha, quem está avaliando também não, então, são os estudos mais considerados com a maior força do ponto de vista científico. E ele encontra apenas três estudos, sendo que, no total, são 21 pacientes. Então, nesses três estudos, um só tem quatro pacientes, o outro tem seis pacientes e o outro tem onze pacientes. Então, aí a gente já tem o nosso primeiro problema, que, além de ser, o número de estudos ser baixo, o número de pacientes participante dos estudos também é muito baixo, ou seja, é muito difícil que o que é verdade para esses 21 pacientes seja verdade para a população em geral. E, além desses três ensaios clínicos, ele inclui outros quatro estudos, que não são ensaios clínicos, mas que são estudos observacionais. Bom, a conclusão que ele tira desses estudos, somando as evidências de todos esses estudos, é que, somada, então, a toda essa parte neurofisiológica que defende, né, que traz evidências que, de fato, poderia ser uma opção terapêutica, ele conclui que nós devemos ficar esperançosos, que isso pode ser uma alternativa terapêutica para o controle das ticinesias, mas que, no momento, as evidências científicas em humanos ainda são insuficientes para nós concluirmos qualquer coisa, certo? Então, que, do ponto de vista do raciocínio, do porquê que isso poderia ser eficiente no controle das ticinesias, as evidências são robustas, o racional, ele é muito bom, mas que faltam, ainda, um número considerável de estudos, estudos com qualidade, para que a gente possa, de fato, ver se essas hipóteses, no momento são hipóteses, se essas hipóteses se confirmam ou não no tratamento de longo prazo das ticinesias em pessoas com párpicos, tá certo? Então, a despeito das experiências pessoais, né, a respeito das pessoas relatarem experiências pessoais positivas ou negativas, do ponto de vista científico, nós ainda não temos evidências que possam sustentar que, de fato, o canapidiol possa ser eficiente no controle das ticinesias, dessa movimentação involuntária, tá certo? Essa é a resposta que nós temos, tenho certeza que vocês ficam um pouco frustrados, né, todos nós gostaríamos que a ciência tivesse respostas claras para todas as nossas dúvidas, mas o número de estudos com o uso do canapidiol tem crescido, é um assunto relativamente novo, então, a gente ainda não tem evidências científicas suficientes para responder, de uma forma definitiva, esta pergunta. Vamos torcer para que essa resposta cheque por meio de trabalhos de qualidade o mais rápido possível. Amanhã, então, sexta-feira, a gente finaliza esse assunto, falando, então, sobre os efeitos, então, do canapidiol, sobre as alterações não motoras da doença de párpicos. Não perca, até amanhã!